Daniel é uma criança de 10 anos de idade. Gosta de conversar do jeitinho dele e abre o sorrisão quando mostra os desenhos preferidos. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Klefstra. É uma doença genética caracterizada por déficit intelectual. O Daniel é uma criança que está no quarto ano, só que ele ainda não sabe escrever, ele não sabe números, ele conta até os 5, a gente entende ele contando. Com o professor de apoio, eu sei que provavelmente ele não vai ser uma criança que vai ler, que vai escrever, mas ele precisa para ter o desenvolvimento e também ter o convívio social com outras crianças. O Daniel até está matriculado em uma escola municipal de Aparecida de Goiânia, mas é só no papel mesmo, porque desde janeiro ele não vai à escola por falta de um professor de apoio. Ele tem mais dois irmãos, eles são três. Os dois vão para a escola, ele vê os irmãozinhos indo para a escola e ele não pode ir, ele tem que ficar aqui em casa comigo, porque ele não tem como. Eles querem que eu o leve no AEE, que é no contraturno, para ficar das 9 às 11, para ter um reforço, mas reforço de que? Se ele não está tendo aula, não está frequentando a escola. A Lei 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, obriga as escolas públicas e privadas a fornecerem um professor de apoio para estudantes com deficiência ou com o transtorno do espectro autista. Pela lei, esse profissional precisa atender todas as necessidades do aluno. Se a escola negar esse direito, a família pode buscar ajuda no Ministério Público e até na Polícia Civil, registrando o moletim de ocorrência, já que a negativa se trata de uma discriminação. A Claudiene chegou a fazer justamente isso. Procurou a polícia depois que soube que o filho ficou sozinho na escola. Para mim, como mãe, foi difícil demais, porque eu levei ele, arrumei, comprei o material, levei ele todo bonitinho para a escola e ficar sabendo que ele foi tirado da sala de aula, ter ficado no pátio, para mim, nossa, doeu demais. Deus me livre. É uma dor que não tem como explicar. E assim, pela discriminação que fizeram com ele também. A mãe do Daniel já procurou o Conselho Tutelar da cidade, que diz estar cobrando um posicionamento da Secretaria de Educação. Enquanto isso, é ela quem cuida dele e tenta ensinar a criança a ler e a escrever. Claudiene não desistiu de ver o direito do filho sendo cumprido e sonha com a inclusão de verdade. Eu sonho que ele cresça num mundo que ele não seja tão discriminado, que ele não seja impedido de frequentar uma sala de aula, por exemplo. Porque hoje é isso que está acontecendo. O Daniel não pode frequentar a sala, porque se eu arrumar ele hoje e levar ele para a escola, a diretora vai pedir para eu retirar ele da sala de aula novamente.